E olha, logo mais à noite tem show sertanejo em Olímpia, viu? O evento conta com o apoio do SBT Interior. Tudo bem, que surpresa te encontrar aqui. O cantor Gustavo Lima promete agitar o público do recinto do folclore. A apresentação está marcada para as 11 da noite e vai contar com a abertura da dupla Guilherme e Gabriel. Os ingressos são pagos e podem ser encontrados em vários pontos de venda em cidades da região de Rio Preto. Lá no nosso portal de notícias você tem o site, o acesso para você comprar os ingressos para o show, viu? É só acessar SBT Interior.com e aproveitar.